Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar sobre mais duas habilidades importantes, as quais relacionadas com a prova Saeb estão definidas como sendo o descritor 14, resolver problema envolvendo noções de volume e o descritor 24, reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordens como décimos, centésimos e milésimos. Vamos começar com a questão 154, relacionada com o descritor 14, resolver problema envolvendo noções de volume. Essa questão diz assim, A figura abaixo representa um conjunto de cubos, todos iguais, cujos volumes correspondem a um metro cúbico. Quanto vale, em metros cúbicos, o volume do conjunto, incluindo os cubos não visíveis? Então, cada um desses cubos tem um metro cúbico de volume. Aqui na base, então, nós temos 1, 2, 3, e aqui de lado, aqui de frente, 3 e de lado, 2. 3 vezes 2, temos então 6. E, acima aqui da base, ao todo, temos 4. Portanto, 4 mais 6, 10. 10 metros cúbicos. Portanto, a opção correta é a opção C. Fácil, não é? A próxima questão. Questão 155. Para calcular o volume V no prisma, é usada a expressão V é igual a A índice B vezes H, em que A índice B e H são respectivamente a área da base e a medida da altura do prisma. Sendo assim, o volume do prisma de base quadrada, representado na figura E, em centímetros cúbicos. Podemos fazer assim. Destacando aqui a fórmula do volume. Temos, então, que o volume será igual a A área da base. A base é uma base quadrada de 4 centímetros de lado. Então, temos 4 centímetros vezes 4 centímetros vezes a altura, que é 12 centímetros. Então, temos aqui 4 vezes 4, 16. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Vezes 12 centímetros. Temos, portanto, 16 vezes 12, 192. Centímetro ao quadrado vezes centímetros. Centímetro. Centímetro cúbico. Este, então, é o volume desse prisma de base quadrada. A próxima questão, a questão 156. O volume de um cubo de aresta 5 centímetros é em centímetro cúbico. Podemos fazer assim. Temos aqui um cubo. Então, a aresta é de 5 centímetros. Significa que ele tem 5 centímetros de largura. Portanto, o volume será igual a 5 centímetros vezes 5 centímetros. 5 vezes 5 centímetros vezes 5 centímetros. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Portanto, a opção correta é a opção B. A próxima questão, a questão 157, que diz o seguinte. Na figura abaixo, tem-se uma caixa sem tampa, que foi preenchida com cubos, cujos lados medem 1 centímetro. Qual é o volume dessa caixa? Então, nós podemos analisar aqui o seguinte. Cada cubo desse aqui, sua aresta mede 1 centímetro. Portanto, essa caixa aqui tem a sua largura, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Aqui, temos 3 cubos, cada um de largura, cujos lados medem 1 centímetro, portanto, aqui, 3 centímetros. E aqui, a altura da caixa, 1, 2, 3, 4 cubos, portanto, 4 centímetros. Está aí, o volume será igual a 5 centímetros vezes 3 centímetros vezes 4 centímetros. Temos aqui, então, 5 vezes 3, 15, vezes 4, 60 centímetros cúbicos. Então, qual o volume dessa caixa? 60 centímetros cúbicos. A opção A é a opção verdadeira. A opção é a opção correta. Agora, vamos trabalhar com o descritor 24. Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal. Identificando a existência de ordens como décimos, centésimos e milésimos. Então, vale a pena destacar que, quando temos décimos, temos aqui um décimo, 0,1. Depois da vírgula, apenas uma casa, decimal centésimo, um centésimo. Vamos ter que ter um 0,01, depois da vírgula, duas casas. Milésimo, 0,01, depois da vírgula, três casas decimais. Então, a questão coloca o seguinte, um posto de combustível colocou num cartaz anunciando o preço da gasolina por 2,987 reais o litro. Isso significa que o posto de combustível, esses 987, 0,01, esses de 8,987, significam o quê? Então, como nós temos aqui, três casas decimais, temos, então, 987 milésimos. Portanto, ele vende essa gasolina a 2 reais e o item D é a opção correta. 9,987 milésimos de real. A próxima questão, a questão 276. Um determinado produto estava marcado o seguinte preço, 12,009. Isso significa que são 12 reais e nove décimos, 12 reais e nove centésimos, 12 reais e nove milésimos, ou 12 reais e décimos de milésimos. Novamente. Depois da vírgula, nós temos aqui, depois da vírgula, nós temos aqui, 3 casas decimais. Portanto, temos aqui, nove milésimos. Assim, a opção correta é a opção C, 12 reais e nove milésimos. A próxima questão, questão 277 Veja os números abaixo Temos aqui o número 1,48, 1,048, 1,0048 e 1,00048 O algoritmo 4 está ocupando a ordem dos milésimos no número Então, nesse número aqui Depois da vírgula aqui, terceira casa decimal Portanto, no número do item C O 4 aqui, nesse número, está ocupando a ordem dos milésimos A próxima questão Questão 278 Com um total de 3.695 km de extensão E obedecendo aos mais rígidos conceitos relativos à segurança A funcionalidade e a qualidade O Autódromo Internacional de Curitiba se apresenta como referência Para o novo item A figura aqui mostra o desenho da pista do Autódromo Internacional O texto traz informações sobre a extensão da pista do Autódromo Podemos dizer que esta extensão corresponde a Item A 3 km mais 695 centésimos do quilômetro Item B 3 km mais 695 milésimos do quilômetro Item C 3 km mais 695 décimos do quilômetro Ou o item D 3 km mais 695 milésimos do quilômetro Então, como temos aqui Depois da vírgula 3 casas decimais Temos, então, milésimos A opção correta é a opção B 3 km mais 695 milésimos do quilômetro É isso, pessoal Espero que tenham gostado Desta videoaula E que continuem se aplicando aos estudos Até a próxima Tchau